Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Acho que uma coisa que ainda até assustava é que ainda tem gente que copa a revista pornô ainda É mesmo? Tem, tem Tem ainda? Tem Eu nem sabia que existia, o que tem de revista pornô hoje? Ah, chega lá as brasileirinhas do Brasil É mesmo? É Tem muita revista Muito picolé É o G Magazine, essa daí é antiga, hein? Cara, G Magazine é antiga Claro, já comprei muito A gente entrevistou vários G Magazine, meu Deus G Magazine, eu vou falar para vocês Vampeta, um abraço para o Vampeta Vampeta, tem o... Aquele da... Túlio Maravilha Túlio Maravilha, né? Tudo daquela banda lá, daquela banda lá, do Danilo lá, do Danilo Gentili Ah, o Roger 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 apareceu também Do traje a rigor, né? É, do traje Roger também tem Caraca Engraçado que o perfil de quem vai comprar revista pornô é tudo igual Os caras têm o mesmo comportamento Eles chegam Aí Ou ele pergunta se tem Ou ele vai lá no cantinho Fala nada Aí ele Olha Fussa, fuça, fuça E era para baixo, sabe? Então quem comprava pornô ficava agachado na banca O cara está agachado e ele está com um bambornô Porque as revistas baixas eram só pornô Quem entendia Às vezes o cara estava lá de lua Olha lá, está agachado Mas é assim mesmo Olha a filha da... Você tem que dar um... Você dá migué Você não vai na cara dura, velho É, tinha que botar... E dá problema também Tempo duro, né, Bola? Tempo duro, né? Hoje em dia acho que até enche a linguiça isso aí, né? Encheu o saco, né? Não, hoje em dia não é necessidade Fica aparecendo pornô Não, fica aparecendo aí O Bola dava tutorial de alugar pornô Porque você não é da época da locadora, né? Eu ia, locadora de vídeo É, locadora Você não é da época da locadora Você pensou, sou Não, locadora no caso de filme De vídeo É, mas na minha época era VHS Quando começou Não, aí não Não, VHS No meu tempo não Os públicos estão Tinha a locadora que tinha ficha E tinha a locadora que deixava o filme Então você pegava lá, sei lá Aperta e os cintos O piloto sumiu A comédia Aí pegava um dos trapalhões Então no meio você põe o pornô E o pornô era pequenininho? Não, mesmo tamanho É o tamanho? Só que você faz um sanduba Então você vai carregando Ó, o cara alugou trapalhões Aluguei E o pornôzão no meio É o presunto ali no meio do pau Exatamente Fica bem de cantinho Mas era uma... E dava umas puta vergonha Porque tinha a locadora que a sala de pornô era separada Eu lembro disso Porque não ia... Você não ia entrar na locadora, porra E ver as capas do filme As puta piroca O tio comendo a tia de quatro Você não... Eles deixavam... Eles deixavam numa sala separada Ah, era a sala do pornô? E pra você entrar na sala, irmão? Todo mundo sabia A vergonha Meu Deus Eu fiz uma merda uma vez Você ia apontar ninguém Eu fiz uma puta maldade, bicho Com isso aí Você roubou Não E o cara roubou O pornô Minha avó Minha avó Que Deus a tenha Minha avó que Deus a tenha Meu tio nasceu falecido também Nasceu a minha priminha E ele queria uns filminhos de bebê Ah, você já contou isso aqui De bebê Você foi muito... Como é que é? Uns filminhos de bebê De criança Tipo, a manchete lançava Bloco de... Lançava uns vídeos, né? Isso aqui da criança Porque... As músicas, as musiquinhas Sabe, Cássio? Sabe o canal do YouTube Quando você tem um bebê De como cuidar do bebê Coisinhas assim, musiquinha Nossa E aí, meu tio na alocadora Procurando E eu fui na parte pornô E tinha um que tava escrito assim Minha doce irmãzinha Meu Deus Eu puxei e joguei no meio Do meu tio e não falei nada Tá ligado? Joguei no meio da fitinha dele O cara, porque Nessa época da fitinha Era capa preta Lembra disso, Bola? Tinha umas caras Tudo capa preta É Então você puxava a ficha E capa preta Depende da alocadora Vai no meio, papai É de fita, né? Fita cassete Fita VHS VHS Então meu tio levou Meu irmão Imagina a família reunida Pra ver o filme Ele mete o pornô Mas aí, você comprou Sabendo Ou você pegou errado? Não, eu joguei de sacanagem Já ganhei meu tio ver Meu tio levou Pra vir com a família Pornozão rolando Desespero E eu já escondi O controle remoto Eu já fiz isso no pânico Lembra não, Bola? Gravando? Você não sabia? Você não lembra disso? Todo mundo sério Vendo a reunião Emílio não sabia Eu invadia o Eu que invadia A Apple TV Ah, que Lembra? A Apple TV do velho Eu que fazia Sem ninguém saber Entrava uns putas no pornô Emílio, vamos ver a referência É, vamos ver esse vídeo aqui Aí eu chamo Armava com o Rodrigo Já jogava acasalamento Da vida real E o Edu Aí eu já, ó Bota o pornozão A senha é essa Do Airplay Bicho, do nada Zero, 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 zero Do nada a galera Prestando atenção As meninas do pânico Do nada Ah! O que é isso, caralho? Tacava acasalamento Lá Toma galada Só pra trocar Toma galada Porque é feio Você tá com a família, irmão É um negócio Que meio particular, né? É, meio não Particular pra caralho Mas você teria Você não vai juntar pra família Pra você botar Com a tua esposa Pra assistir Vocês teriam vergonha? Não Não? Não Que eu Você pôs com a programada? Não, lá na banca Na banca Não Vai Vai, vai Lá na banca Tinha uns Vocês lembram? Aí já ia o DVD mesmo Que é aquele Aquele grandão assim Quadradão, sabe? DVD, DVD É, aí ele tinha vários tamanhos de CD Tinha um pequenininho Tinha um médio Tinha um maior Vocês já chegaram a prestar atenção? Que era o CD-ROM É, aí eu já não sei Era um pequenininho É, não sei também Tinha tamanho diferente É Pra computador E aí tinha uns pequenininhos Tá Tá até lá em casa hoje Tem ainda? Eu achei eles Semana passada Eu achei escondido lá E aí O meu pai, né? Acabou que eu não sabia mexer com isso, né? Comer A gente acabou de vir pra cidade também, né? Da Roça Nada a ver Pegou esse CD E eu tinha ali meus Crianças Não sei quantos anos eu tinha, não E ele achou que eu era algum tapado, né? Falou Filho, bota pra mim Pra tua mãe assistir aqui Mas coloca e sai correndo Coloca e vaza Coloca e vaza Botava pra ralar do quarto É E ficava assistindo lá Com a minha mãe que treina lá Isso aí faz muitos anos Já tô Já tô lascando Depois eu conto isso Os caras do leilão arrebentam O pai era um puta tarado Mas não sabia mexer Ah, você imagina, né? Tem um DVDzão Olha a oportunidade Agora você entendeu Por que você tá no mundo, né? É, então Não, olha a oportunidade Não, mas ele tava nem tinha Não, não tinha canal disso Não 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 tinha canal disso O máximo que podia ver Era uma revista Era uma revista Certo? Perfeito Tinha um DVD pornô Chique no último Se brincar foi o primeiro Que viu na vida dele Uhum Tinha um DVD na casa dele Tinha um CD Coloca o fião pra botar E corre Lógico Né? Deve ser boba Eu não sei ver se meu filho sabe Ah, meu filho sabe Põe pra assistir E não vai perceber não, né? Que é meio bobo, né? É bobo, caralho Lembra certinho dessa cena aí Pai, seu tarado 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 A CIDADE NO BRASIL